O ponto que, até você, você pode arrear um trabalho e deu pra mim, ó, aquele trabalho que o mestre de uma criou ali, vai valer uma empresa, vai acabar com família. Deu pra mim falar que aquele trabalho vai acabar com milhares de pessoas. Ele vai me levar lá, vai me mostrar a cova, vai me mostrar onde foi feito pra desfazer. Se eu pego essa bíblia, vou ver a bíblia dele e, ó, faço isso aqui, ó, tá com o fio. Como o senhor vai se sentir? É a mesma coisa que nós espíritas sentem quando o senhor vai lá e quebra uma toa. Rapaz, o bicho é corajoso. Nesse vídeo vocês verão um pastor que recebeu o convite pra participar de um debate, mas não foi em um podcast, tá? Foi dentro de um centro de quimbanda. Um quimbanda. Um quimbandeiro resolveu fazer um debate com um pastor de uma igreja evangélica. Gente, por incrível que pareça, o pastor teve a coragem de participar deste debate. O que mais nos impressiona é que o quimbandeiro diz que, quando Deus usa um pastor para quebrar uma obra de feitiçaria, ou uma obra de macumba, isso é um grande prejuízo para os quimbandeiros. Eu quero mostrar isso tudo para vocês aqui, mas antes eu peço para que você deixe o seu like e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Esse debate, pessoal, pode gerar grandes polêmicas até aqui mesmo no nosso canal, pois esse pastor que recebeu esse convite, ele afirma dizendo que muitas pessoas estão criticando pela atitude de entrar dentro de um centro de quimbanda e participar de um debate com um quimbandeiro. Lembrando, gente, que a quimbanda é muito diferente da umbanda, tá? Então, umbanda é uma coisa e quimbanda é outra, mas tudo é macumba, tá? Tudo é feitiçaria e vocês verão tudo o que esse quimbandeiro vai perguntar para esse pastor aqui e eu acho muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Se eu pego essa Bíblia, vou ver a Bíblia dele e faço isso aqui, tá? Como que o senhor vai se sentir? Indignado. É a mesma coisa que nós espíritas sentimos quando o senhor vai lá e quebra uma toma. Meu axé meu saravá, meu nome é Jonã, sou mestre de quimbanda, de ancestralidade consanguínea de família e tradição espírita, quimbanda brasileira, quimbanda do Cantagal. Então, hoje eu estou aqui nesse debate com o pastor, ele é um pastor que se diga de libertação, um pastor de libertação e justamente é esse tipo de pastor que mais ataca a minha religião. Então, esse debate é para a gente ir contra os pensamentos dele, esse debate prometido. Boa paz, Deus abençoe a todos. Me chamo pastor Alex Maia, trabalho com libertação, muito tempo, nada contra a religião de ninguém, não estou aqui para debater, para discutir, mas levar ao conhecimento, à luz da palavra de Deus, né? Uma coisa, tem coisa que eu não concordo, né? A fé, ela é independente de religião, cada um com a sua religião, mas a fé tem que ser respeitada e a minha fé está baseada na palavra de Deus. E a Bíblia vai falar claramente que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, se ele veio para desfazer as obras do diabo, eu estou voltado para aquilo que está escrito. O que está escrito não pode ser revogado com todo respeito à sua religião. Então, pastor, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é uma coisa que nós espíritas vivemos muito. Por que que só os evangélicos vão para o céu? E por que que só a sua religião é a correta? Bom, a Bíblia fala que a salvação é dada pela graça e pela fé. A Bíblia não está falando aqui de religião. A religião que criou foi o homem. Desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente salvador, a Bíblia fala que temos que nascer de novo. E o nascer de novo é largar a velha criatura e viver uma nova vida. Agora, independente de religião, tem pessoas católicas, catolicistas, espíritas, não importa o que seja, independente da religião, ela tem uma fé. Agora, se ela acredita que aquela fé que ela tem vai levá-la para o céu ou para o inferno, aí vai depender dela. Eu não posso responder por ela. Eu posso responder pela minha pessoa. amor, nós ensinamos como viver pela fé. Agora, eu não posso viver uma religião, porque a Bíblia fala claramente que a letra mata. Quando fala a letra mata, não adianta você conhecer tudo isso e você não viver. Então, a Bíblia fala que Deus é amor. Então, Deus não descreve que eu tenho que amar só o crente, o evangélico. Não, eu tenho que amar todo mundo. mas respeitando a religião e a decisão da pessoa. Você tem uma decisão de se ver sua religião. Eu não posso ser contra você, porque você é médico e banda, porque você é isso. Não, eu tenho que te respeitar e amar você em Cristo. Agora, eu só não posso aceitar as práticas o qual a Bíblia descreve. Tirando que isso não tem nada de conta. Aí falou certo, né irmãos? Aí está certinho. Até aí o pastor está indo positivamente. Vamos continuar para ver o que vai acontecer aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não concordo com isso. Mas por que vocês fazem feitiço dentro do cemitério e tem pessoa que fala que o trabalho dentro do cemitério é para coisa boa? Eu quero entender isso. Porque cemitério, sabemos que é o lugar que vivem os mortos. E tem feitiço, uma cuma que é feita em cemitério e eu quero entender se é para o bem ou se é para o mal. Tá, vamos lá. O espiritismo não trata daquilo que é mal. A gente trata daquilo que é justiça. Então quando a gente recorre às energias dos negativos, muitas das vezes é para cobrar a justiça. Com o ferro que tu fere, o ferro será ferido, lei da justiça, lei do retorno, tudo existe. Basta a gente olhar para a nossa vida, nosso dia a dia. Aquilo que a pessoa planta de ruim, ela tem que receber de ruim. Então muitas das vezes a gente recorre à volta do cemitério para justamente fazer a justiça. Aquilo que o homem não dá conta, o lado espiritual dá conta. Então a magia, ela sempre esteve dentro da sociedade. A magia, ela sempre esteve ao nosso lado para a gente se beneficiar disso. Porque se não fosse para se beneficiar disso, isso não teria sido criado por Deus. A grande verdade, gente, que a gente vive numa situação hoje em dia no nosso mundo que tem que criticar e culpar muito o mundo dos mortos porque se não a grande mentira contada pela Bíblia... Não estou falando que tudo lá é mentira, não. Mas a grande mentira contada pela Bíblia vai ser revelada. O mundo dos mortos pode trazer informações para a gente que a gente sabe que na Bíblia só está escrita para nos manipular. Sabe o que é para nos manipular? Por exemplo, lá na Bíblia, se não fosse proibido conversar com o mundo dos mortos, será que todo mundo ia acreditar piamente na Bíblia? Puderam conversar com o Guia? Não, eles já proibiram para já acabar esse acesso de nós para o sagrado. Então, se a gente quiser recorrer ao sagrado, a gente tem que recorrer ao livro. Não, não precisa recorrer a um livro para comunicar ao sagrado. Se a gente pode ir diretamente a ele, trabalhando juntamente o lado espiritual entre eles. Então, a gente sim, pastor. A gente recorre sim a magia, a gente faz trabalho de demanda, defuntaria, mas tem que estar na linha da justiça. O senhor acredita, pastor, em justiça? Sim, com certeza. A Bíblia fala que Deus é justo, Deus é justiça. Agora, essas práticas que vocês fazem, eu discordo. Por que eu discordo? Porque a Bíblia fala assim, morreu, segue juízo. Então, se morreu, segue juízo, a pessoa que morreu não sabe mais o que está acontecendo. Morreu, acabou. Não tem essa história que, ah, não, eu vou lá, acendeu uma velhinha. Não, não, morreu, acabou. Essa é a minha opinião. Morreu, acabou, segue juízo. Agora, ir para dentro do cemitério, aí é um trabalho. Botar um caixão, boneco de voodoo, jogar na cova. Ah, não tem como. Eu não concordo com isso. Então, é igual o caixão. O caixão a gente coloca, sim, mas justamente a pessoa acha que é para matar a pessoa. Não. Justamente é para você impedir a morte do lado sexual, que está de forma desproporcional na vida de um estupro. Então, os trabalhos são feitos, sim. A magia, ela existe, sim, dentro da nossa religião. E o mundo dos mortos, pastor, eu tenho certeza, se o senhor tivesse abrido o seu coração um pouquinho, para conhecer realmente as religiões do Brasil, eu tenho certeza que o senhor se converteria para macumba. Olha isso, cara. Isso aí é demais, cara. Eu não acredito nisso, não. Eita, vamos ver que bicho que vai dar aí. Certeza. O senhor viraria um bom macumbedo. Porque quem está dentro da religião de verdade, conhece a Deus e conhece o propósito do mundo espiritual sobre a criação dele. Então, respondendo sobre isso daí, no cemitério, pastor, não se faz só trabalho para amar isso tudo. No cemitério, se faz limpezas, tá? No cemitério, a gente trabalha com as almas. E na linha das almas, a gente trabalha com as almas dos ricos, dos bem amados, dos mal amados. A gente consegue fazer amor, a gente consegue fazer separação. A gente consegue... No cemitério, é um dos locais de portais que a gente consegue fazer quase todos os tipos de trabalho. No cemitério, existe uma grande força espiritual lá dentro. Mas vamos lá. O senhor falou aí sobre... Ah, eu fui lá no trabalho e desfiz o trabalho, peguei a macumba, peguei o nome, tirei tudo, né? Por que eu acho errado isso? Por que eu acho errado isso? O senhor ir lá no cemitério, quebrar macumba, desfazer. Primeiro porque eu não acho necessário. Eu acho que o senhor estiver dentro da sua igreja. Se o senhor orar, se o senhor colocar o joelho no chão, eu pedir pra Deus interferência naquele trabalho. Se não estiver na linha da justiça aquele trabalho, eu acredito sim que aquele trabalho vai ser desfeito. Eu acredito sim que coisas que é pra ser na linha da justiça vão acontecer. Porque o universo é justo, tudo se sobe. Mas vamos lá. Eu queria te pedir um favor. Posso te segurar na sua bíblia? Posso falar? Pede certa, tá? Vamos supor, não vou fazer, tá? Um climbanzeiro pegando na bíblia, gente. Presta atenção. Se eu pego essa bíblia, vou ver a bíblia dele, e ó, faço isso aqui, ó. Tá aqui. Como que o senhor vai se sentir? Indignado. Indignado. É a mesma coisa que nós espíritas sente quando o senhor vai lá e quebra uma tumba. Quando o senhor vai lá e coloca a mão. Por quê? Por mais que, sim, o senhor tem um bom profético, o senhor pode, sim, receber uma... uma revelação de Deus que aquele trabalho ali foi feito para destruir uma família. Eu acredito que tenha zeladuras espirituais que trabalham dessa forma. Sim, eu concordo, mas esse... Eu vou te curar bem claro. Pode ser uma crítica, sim, mas quando eu vou, não importa o que... Até você. Você pode arranhar um trabalho e deu para mim, ó, aquele trabalho que o mestre Jornal criou ali, vai valer uma empresa, vai acabar com família. Deu para me falar que aquele trabalho vai acabar com milhares de pessoas. Ele vai me levar lá, vai me mostrar a cova, vai me mostrar onde foi feito para desfazer. Porque está lá. A bíblia não está lá? Está aqui. O trabalho está aqui, correto? Enquanto estiver lá, não vai pegar sol, vai pegar chuva? Só vai ver lá. Enquanto estiver lá, o mal vai estar ali. Porque está representando algo ali ainda. Então, quando eu me levo no cemitério, é para tirar e levar para a oração. Porque não é só uma pessoa ali. Tem milhares de pessoas que necessitam daquilo. Se aquele trabalho vai matar aquele pai ou aquela mãe e os filhos. E a empresa, os negócios. Quem vai sustentar aquela família? Então, quando eu vou para dentro do cemitério e desfazer uma macumba quebrar, eu não vou porque eu quero. Porque é a gravidade no mundo espiritual que vai acontecer. Para a pessoa que te pagou para fazer o trabalho, aquilo ali é um momento. Mas aquilo ali vai se estender até a última linhagem da pessoa. Aí entra uma maldição hereditária. Porque tem pessoas que hoje, até hoje, ficam pagando aluguel. Porque alguém morreu rico, morreu rico, tinha uma herança para receber e morreu. e a herança ficou presa. E a pessoa que paga aluguel vive uma vida miserável por causa de uma feitiçaria. Então, é onde Deus me leva lá para desfazer. Pela gravidade futura que vai acontecer. Pastor, mas quem vive dentro dos cultos de matrizes, quem é macumê, vamos falar assim, nós, a gente sabe que a partir do momento que a gente arruma um trabalho, a espiritualidade vem, absorve aquela energia, a vela apagou e tudo, não tem mais a chefe. A espiritualidade já foi correr atrás do pedido, aquilo ali. Então, a gente sabe que o senhor vai lá colocar a mão ali naquele trabalho, quebrar, fazer isso tudo. A gente sabe que aquilo não tem potência nenhuma. Pode ter sim a potência da sua oração em propósito da vida da pessoa. A sua oração pedindo coisas boas para a vida da pessoa, mas não o fato de o senhor destruindo aquela macumba. Porque se não fosse assim... Não, 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 eu discordo contigo. Continua, discordo. Você sabe por quê, pastor? Se não os maiores manchadores de feitiços seriam o garim e o coveiro. Entendeu? O garim e o coveiro, então... Mas eles não vão na mesma hora. Não vão. Eles vão depois de três dias mexer. Eu já presenciei isso. Tem um lugar lá em Belforrocho que é uma encruzilhada que eles sempre... Os garim só vão lá depois de ter dia. Mas tem feitiço que é feito? Eu, eu sinto. Eu sei o que é isso. Eu sinto a energia no lugar. Epa, cheguei dentro de uma mata. Eu vi uma cabeça de boi. O TikTok falou e derrubou meu vídeo. Tinha uma cabeça acho que de boi. Imensa. Mas até lá dentro da mata que é aquela cabeça de boi, quem estava comigo não entendeu nada. Pastor Rô me embora. Eu falei, não, tem algo aqui. tem algo aqui. Tem algo aqui. Mas tinha um montão de cabeça de bode dentro da cachoeira. Ali. Falei, não, não, não tem algo aqui. Tem algo aqui. Deus me levou dentro da mata. Lá dentro da mata. Onde muitos crentes não foi. Deus me chegou lá do trabalho recente. Mas a energia na mata estava muito forte. Eu estava todo aepiado. apiado. Mas quando eu fui ali, quando eu olhei nome de família, quando eu quebrei aquilo ali, o ambiente mudou. Então, eu não sou maluco de falar para você assim, ah, não sei mais o que. Essa é a teoria de vocês. Mas sendo que a Bíblia fala que o nome de Jesus foi dado o poder no céu e na terra e debaixo dela. Quer dizer, é uma horda que eu vou te falar. Não tem tatá, João, Pomba Gira, não tem nada. A autoridade foi dada ao nome de Jesus. E é esse nome que eu... Aí sim, hein? Agora eu senti firmeza, hein? Então, quer dizer, se o mal for enviado, o mal dá a caminho, eu tenho a autoridade que a Bíblia me deu para fazer assim, ó, eu te repreendo. Então, o mal para. Nós paramos o mal. Agora, se a pessoa, se a pessoa lá não tomar o caminho certo e ficar na cachorrada, eu orei, não orei, não paralisou, o mal volta. Então, mas isso daí fica... é muito difícil a gente... eu tento entrar nesse assunto, não vou entrar. Você sabe por que que a vida de muitos deladores espirituais macumbeiros, às vezes, a vida da pessoa é destruída? O senhor sabe? Não. Por que que muitos têm a vida destruída? Porque não faz trabalho na linha de justiça. Porque quer destruir família, porque quer destruir casamento, porque não quer trabalhar na linha de justiça. Então, independente da religião, se você tiver semeando o mal, tu vai por ele o mal. É igual que manda no Cantagalo. Eu trabalho sobre a linha da justiça. Se eu for colocar uma cabeça de porco no cemitério e pedir para alguém o mal para alguma coisa, é porque tem um porquê. E pode ter certeza que aquele porquê é para a justiça, para elevar aquela pessoa para o bem. Então, pastor, o que que eu falo para o senhor? A nossa religião, ela está muito afetada pela mal visão que o senhor tem por nós, por não entender de fato por que que a gente tem práticas. Não, por favor. Por exemplo, o senhor chegou lá sem um trabalho lá, família lá naquele trabalho. Como que eu penso? Vou te falar. Se for um macumbeiro que fez aquilo lá para destruir uma família e não está na linha da justiça, esse cara vai pegar umas coisas na vida dele. Porque eu vi. Eu vi, foi que sermos acabado. Mas de tanto, faziam errado. então Deus elegeu-se por você só assim como o mundo espiritual. Mas você é médico, você é um cara responsável. Mas você responde por todo esse erro como eu sou pastor não respondo pelo erro. Por todos os pastores. Então, na minha visão desse modo de feitiçarismo para mim, tudo gera a morte. Não entra na minha cabeça que um cemitério, um ambiente para morte, uma mata, que a pessoa vai sair do seu ambiente, vai estar dentro de uma mata para o cemitério para brincar. Não. Ali, dependendo da situação, é pra mim. Então, tinha famílias ali. Então, a pessoa que foi fazer tem que trabalhar ali. Qual é a intenção dela? Mas você acha que pega? Sim. Vamos por isso. Aquela família, ela é estruturada, ela é protegida por Deus, ela vive a religião intensamente. Não. Você acha que vai pegar? Mas a pessoa crente? Eu já não acredito que pega. Se a pessoa estiver fora, independente se você crém. Se a pessoa estiver em pecado. Eu não falo por religião. Eu falo se a pessoa tiver... Porque às vezes é crente, está em pecado. Então, vai pegar. Então, se a pessoa estiver em pecado, está pela brecha. É a brecha. O que faz o mal entrar na vida da pessoa é brecha. Tem pastor. Tem pastor. Que é a brecha. Por que muitos pastoram trabalham com libertação? Não. Por que tem brecha? Porque tem brecha. Uma coisa que eu aprendi. Uma coisa que eu não sei é só religião. Fala minha. Eu. Oferta. Dizem. Eu. O que é de Deus. É de Deus. O que é meu. Se a pessoa vai ser pastor. Alex, isso aqui é pra tua obra, vai pra tua igreja. Vai pra obra da igreja. Aí, isso aqui é pra você pessoal. Então, é pra mim pessoal. Então, eu sei dividir isso. Eu não posso pegar algo que é da igreja e viver luxúria. Viver vaidade. Porque entra pecado. Aí, o diabo entra. Entrou a vaidade. Entrou o orgulho. Acabou. Agora, um cara desse não vai entrar em libertação. Hoje, o que me mandam mensagem de pessoas que o pastor não visita, que o pastor não vai atrás, não está no jubi. Recebe dívio. Recebe oferta. Recebe o pix. Mas, quando chega nessas áreas aí que fala assim, pastor, meu marido foi embora. Fizeram uma, fizeram um pediço. Eu falo assim com a pessoa. Manda a foto dele aí agora. Está aqui. Eu te mostro como prova pra você. Está aqui, está aqui. Eu mando, a pessoa me manda a mensagem. E eu falo assim com a pessoa. Me manda a foto da... Aqui, vou te mostrar só uma aqui. Manda a foto. A pessoa me manda a foto. Pela foto aqui, pelo nome da revelação. E Deus vai me revelar. Sem conhecer que sou. Aí, ó, é, tem isso, 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 isso. Aí, a pessoa fala o quê? Ah, mas o que eu tenho que fazer? Você vai fazer uma campanha. A campanha é um, é a pessoa se retratando pra usar a fé dela. Já que foi feito, feito isso, te vai lutar pra quebrar. Agora, se foi ela a causadora do marido ir embora, não adianta. aí é o caráter da pessoa. Agora, a pessoa pagar um trabalho, um feitiço, a destruir, a querer a mulher, a querer o marido, eu não concordo. Agora, como você falou, ah, mas a minha religião não faz isso. Mas tem um montão de pai de santo, de mãe de santo, que vai pra uma cachoeira, que vai pra um cemitério e não quer saber. Mas tá tudo arrebentado, pastor. Tá tudo arrebentado. eu concordo. É onde, sim, eu concordo. É o que eu vivo falando aqui pras pessoas, eu ensino muitos anadores espirituais. Tomem cuidado para o tipo de feitiço que vocês vão fazer. Deus, ele existe. Os zeladores espirituais que me vêem, acreditam em Deus, acreditam na força do Criador e a gente acredita no propósito do Criador para a humanidade, sobre a criação dos espíritos. Então, você tem que saber trabalhar. Não adianta você falar que você é mãe de santo e não souber trabalhar. Você não vai pagar. Então, aproveitando isso daí, pastor, você até falou sobre vaidade, o senhor não acha pelos pastores existiu uma grande vaidade e só a religião dele é a mais correta. Os senhores não podem acabar sendo culpados na vida após morte e ser julgados também por essa vaidade porque é uma coisa que está muito forte na sua religião. Muito exagerado. O senhor pode ver nos debates até que a gente fez lá em lives, pastores atacam muito pastores porque um está mais certo que o outro. Um entende o propósito do trabalho de outro. pastores atacam o quimbadeiro, o macumbiro. Eles se atacam e atacam todo mundo. O senhor não acha que a sua religião está muito presa à vaidade? Bom, se eu falar minha religião, eu vou falar conforme o meu livro da fé. E viver a fé é a conta mal. Eu vou falar por mim. Eu tenho um jeito de vestir. Eu tenho um jeito. Eu uso roupa branca, mas eu boto um janeco branco como se fosse um médico. Porque a minha área é a área de cura e de libertação. Eles voltaram para isso. Agora, se eu hoje botar um perno numa gravata, eu vou me sentir mal. Eu tenho perna, eu tenho sobretudo, italiano. Mas eu me sinto mal. Agora, quando eu vou botar uma roupa branca, eu boto assim, eu me sinto legal. Mas sendo que eu sei... Vai aqui ficar mais bonito. Fico mais bonito. Eu também gosto de usar branco. Eu já estou molhinho. Já sou molhinho. Tenho a luz verde aí em fogo. Fica mais bonitão. Então, a vaidade, se a pessoa não tomar cuidado, aí entra o pecado. Por quê? Aí entra... Vamos falar de casamento. Aí está você aí, o cara bonitão, tem a família. Aí a mulher está lá frustradona. Vamos olhar para tu, poxa, não podia ser igual pulando. Aí mesmo a coisa é na igreja. Aí entra o quê? Aí onde entra o pecado? A mulher está carente em casa, cheia de problema, vivendo no inferno. Aí está o pastor lá todo bonitão, bombadão, saradão, todo na régua, mostrando a causa toda apertadinha. Tu acha? Tu acha? Não. É lacívia. E é? Lacívia é pecado. Está escrito aqui em Gata, capítulo 17, lacívia é pecado. Porque está sensualizando. O que acontece, pastor? A gente vê hoje em dia a sua religião, a igreja evangélica em si, falando que eles são os mais corretos em tudo. São os mais partes, mais perfeitas. Os evangélicos são os mais corretos em tudo. Mas a gente vê os maiores líderes evangélicos virando meme na internet. Os maiores líderes evangélicos aqui do Brasil envolvidos em polêmicas que você olha assim, que você desacredita da igreja evangélica. O senhor acha que sua igreja está contaminada por esses líderes? O senhor ainda acredita que sua religião seja a mais correta, mesmo sendo a religião mais envolvida em polêmicas? Bom, cada liderança tem um jeito de pensar. Um exemplo, Deus levantou muitas igrejas que estão por aí. o universal, o artista universal, muitas igrejas. Acontece que, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz. O dinheiro não é pecado. É a raiz de todo o mal. Você é acostumado hoje em mexer com 5 mil. Certo. Daqui a pouco você vai lá para meio milhão. Muda, correto? Muda a cabeça do senhor. Muda. Hoje o cara está acostumado a andar com um carrinho básico. O cara com meio milhão na conta vai lá com o bom carro. Acha que o carro anda. Correto? Então aquilo que ele fazer, ele vai fazer mais, porque mudou o dinheiro, mudou a vida dele. O que eu aprendi? Eu aprendi isso na minha vida diária, nos lugares que eu viajei fazendo missões. O bem que eu quero para mim, eu quero para você. Eu vou seguir o que está escrito. A Bíblia fala que nós temos que fazer justiça. A primeira necessidade é das viúvas, dos óculos e a viúva e necessitado. É o dever da igreja ajudar. O dever da igreja é ajudar os necessitados. Não precisa ter o programa do governo não, porque a igreja recebeu esse poder de ajudar essas pessoas. Então vamos lá. A gente não vê tanto isso. Não vê. Não vê. Não vê. Porque entra a vaidade. Porque as pessoas estão pensando só em si. Hoje tem guerra de igreja. Na cidade que eu tenho a minha igreja, eu sou perseguido. Você sabe por quê, pastor? Nos anos 90, eu nasci nos anos 90, a gente viu uma igreja evangélica mais respeitada, com pastores mais verdadeiros, com pessoas mais verdadeiras. Hoje em dia, o que a gente vê os grandes líderes, ó, coloca a sua pia aí, tá bom, ou eu vou fazer depois? Você olha o que os caras fazem, viraram o meme. E são os maiores representantes. Por exemplo, se o senhor vê a postura, a conduta, dos maiores evangélicos do Brasil e dos maiores quimbandeiros mais conhecidos e maiores luciferianos, se o senhor colocar na balança, os quimbandeiros luciferianos têm uma linha, uma respeitabilidade, uma ética bem mais alinhada do que os pastores mais conhecidos do Brasil. Por que está acontecendo isso? Cara, então orgulho a vaidade. Do jeito que está vivendo aqui. Sou simples e sou humilde. Eu não posso perder a minha essência, não posso deixar subir o poder. Eu tenho limite. Eu tenho limite. Eu sei até aonde eu posso ir. O meu limite é aqui. Dadeu, eu não posso passar mais. Então, desde o momento que o homem conhece o seu limite, ele é limitado. Eu me limito. Eu era muito vaidoso. Eu comecei a perder cabelo por 24 anos. Mas antes de perder cabelo, eu tinha cabelo. Moreno, ia pra praia, eu tinha muitas namoradas, namoradeiras. Eu, opa, calma aí, eu tenho a minha vaidade. Eu tinha o meu cabelo bonito, pô, eu tenho o olho verde, olha que a Maria, o meu olho muda. Poxa, sou um cara bacana, Maria. Minha vaidade. Então, eu sei controlar a minha vaidade. Eu não posso passar daqui. Se chegar alguém e falar assim, pô, pastor Alex, vá pra academia, a Maria, pega um braço, pega uma perna e tal. Eu estou abrindo uma abertura pro inimigo entrar na minha vida. Pela lascivia e pela sensualidade. Aí está eu lá pregando na igreja, no imposto que seja, eu estou me apresentando com aquela postura. E a pessoa que está me assistindo, ainda está vaidade, um orgulho. Mas você acha que Deus está do lado deles ainda, mesmo ele cometendo esses pecados? Igual está essa... Veja bem, a Bíblia fala assim. Você acha que Deus ainda dá revelação pra eles? Ou realmente eles arrumaram um mecanismo de ludibriar as pessoas e manipular as pessoas pra ganhar dinheiro? Veja bem. A gente vê isso. A água que sobe pra tua casa. Calma, gente. Pode tirar. Tá na rua. Tá na rua. Certo. Pode até passar pela vaga. Sim. O cano está sujo, correto? Mas a água é linda. Então, o cano aqui pode estar sujo. A água que vai gerar isso aqui. Então, pode salvar todo mundo, mas não pode salvar ele. Entendi. Mas o problema é que as pessoas não ganham de revelar sua religião usando a palavra. Usando dons proféticos, revelações mentirosas. Eu, por exemplo, se eu estiver errado com o meu santo, o meu sagrado não vai me dar uma evidência tão aflorada igual eu tenho se eu estiver certo. Sabe? Eu tenho uma evidência aflorada porque eu alimento mais do meu lado espiritual do que a minha carne. Eu vivo mais do lado espiritual. Então, eu não acredito que essas pessoas vão ter realmente dons proféticos tão aflorados vindo de Deus por eles não serem merecedores disso de Deus. Porque, pastor, eu coloco o joelho no chão e a pessoa Ah, Jonas, você fala com Deus? Falo. Você oro, rezo, tudo que você achar que eu faço com Deus, eu faço. Eu sou devoto a Deus. Só que, hoje em dia, a gente não consegue mais ter inspiração na igreja evangélica como a religião correta no Brasil. Por causa da atitude, infelizmente, de pessoas que estão ensinando. Mas, então, a vaidade, então, a vaidade tem feito muito isso. Porque, na verdade, o dom é dado. Você tem um dom. independente se hoje você está aqui como mestre, amanhã como servo, não importa. O dom foi dado a você. Aí você vai saber como vai lidar. A Bíblia fala que Deus, Ele deu talentos. Deu um, deu dois, deu três. E cada um foi administrando ali o seu talento. E toda a mesma coisa, Deus me deu um talento. Como é que eu vou administrar o meu talento que Deus me deu? É fazendo justiça ao órgão, necessitado, carente, ajudando, fazendo o bem, não importa quem. Agora, eu não posso pegar a vaidade e colocar a frente. O dom está ali, o dom está ali. Mas mesmo com o dom que Deus me deu, se eu não tomar cuidado, mesmo na igreja, eu corro risco de morrer e ir para o inferno. Porque a tua vaidade é teu orgulho. E é um dos pecados mais graves do reino de Deus. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo, ninguém engana, mas é o orgulho. É verdade. Então é isso, gente. Esse foi o debate acompanha aí. Tudo bom? Só mesmo tendo muita coragem, como é esse pastor, para estar indo dentro de um centro de quimbanda e participar de um debate. E eu acredito que foi nesse mesmo dia que o pastor participou de um culto, de uma reunião, não sei se eu posso chamar de culto, mas vamos dizer, é um ritual deles lá e o pastor teve que entrar dentro do centro de quimbanda. e eu vou estar trazendo esse vídeo para vocês aqui porque o pastor convidou também esse mestre Jonan, esse quimbandeiro, para estar participando de um culto. Será que ele vai aceitar a proposta de participar de um culto dentro de uma igreja evangélica? É o que nós veremos aqui no próximo vídeo. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!